E das lições de morrer pela fã E aí se desce na mão Os amores na mente Nas cores no chão A certeza na frente E a história na mão Caminhando e cantando E seguindo a canção Acedendo e ensinando Na própria missão E vem, vamos embora O que será também esta vez Quem sabe qual é esta hora O que será também esta vez E vem, vamos embora O que será também esta vez Quem sabe qual é esta hora O que será também esta vez Quem sabe qual é esta hora O que será também esta vez 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 Tchau, tchau.